Muito bem, queremos conversar sobre a oração, a oração de concordância, a oração a dois. Já vimos que orar a sós é tão precioso, é tão importante. Sabemos que a oração é um diálogo, é falar com Deus e ouvir a voz do Senhor. É estar em sua presença de maneira tão maravilhosa e deixar que o Espírito Santo nos fale. Mas nós sabemos também que a oração pode ser feita com mais pessoas. E é muito importante que nós possamos ter um companheiro de oração. Podemos ter o nosso cônjuge, o nosso marido, ou a esposa, ou o filho. Nós podemos orar de dois, em dupla. Olhe o que a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 18, versículo 19. Está escrito assim, Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Que coisa maravilhosa, que promessa, que promessa de Deus para nós. O Senhor diz que se houver a concordância de duas pessoas pedindo alguma coisa a Deus, como isto é importante. Quem sabe você está vivendo uma situação, um filho nas drogas, quem sabe o marido saiu de casa, quem sabe foi a esposa que o traiu e saiu de casa, quem sabe você está vivendo uma situação tão difícil, perdeu o emprego, ou está enfermo, alguma luta, alguma tempestade, alguma tribulação tão forte veio sobre você, e você se sente fraco, e você se sente debilitado, e você se sente só. Procure alguém para orar junto com você. da sua casa, da sua família, é o ideal. Eu me lembro quando eu e meu esposo, o Paulo, nós concordamos de orar juntos, de dar as nossas mãos, e de orar pela nossa casa, de orar pelos nossos filhos, de orar por nossas vidas, pelo ministério, de orar pela igreja do Senhor. Ah, que momentos preciosos! Como é importante o marido e a mulher darem as suas mãos e concordarem em oração. Concordarem. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai. No coração de Deus, a alegria, a júbilo do Senhor, pela concordância, pelo amor, pelo entendimento entre as pessoas. Principalmente, entre os cônjuges, entre marido e mulher. É necessário que haja esta concordância. Eu não sei se você já experimentou fazer isto, orar junto, ter um propósito. Todos os dias, ou ao amanhecer, ou ao anoitecer, ou ter um momento em que os dois podem orar juntos. Pedir algo ao Senhor. Eu gosto muito quando as pessoas nos pedem uma direção, um aconselhamento, quando as pessoas estão em dúvida do caminho a escolher, do que fazer. Então, nós dizemos, tire um tempo de oração. E podemos estar juntos nesta oração. Podemos concordar. Concordar. Se dois, o Senhor diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estou, no meio deles. Atrai a presença do Senhor quando há concordância em oração. quando Moisés dirigiu o povo, liderou a saída do povo do Egito e os trouxe pelo deserto naqueles 40 anos até a entrada da Terra Prometida. Moisés tinha o costume de todos os dias, como está escrito lá em Êxodo 33, versículo 7. Todos os dias, Moisés, ele tomava a sua tenda, uma tenda portátil. e Moisés saía longe, longe, à vista de todo mundo, todos os dias. Ele tinha esse costume. Ele ia longe do acampamento. E todos ficavam olhando para onde Moisés estava indo. E bem longe, ele armava a sua tenda. E quando a tenda estava armada, ele entrava na tenda. e cá do acampamento, cá de onde estavam armadas as tendas de todas as pessoas, ao virem Moisés entrando na tenda para orar, para ter comunhão com Deus, todo o povo se prostrava, cada um na porta da sua tenda com a sua família e adorava o Senhor. Porque acontecia algo muito especial. Quando Moisés montava aquela tenda, a nuvem, a coluna de nuvem que estava cobrindo o povo, a coluna de nuvem descia e vinha até a tenda onde estava Moisés. E entrava na tenda, estava ali com Moisés. E a palavra nos diz que o moço Josué, filho de Num, aquele que foi liderar o povo depois de Moisés, Josué não se apartava da tenda. Josué ficava ali junto de Moisés. Quem sabe Josué também ajudava Moisés a armar a tenda. Josué queria aprender o segredo de Moisés. O segredo era buscar a presença de Deus. O segredo de Moisés era estar com o Senhor e falar com Ele face a face. O segredo da vida de Moisés, do seu sucesso, da sua longevidade, da sua saúde, o segredo de Moisés, de uma vida equilibrada, uma vida feliz, o segredo da sua mansidão, o segredo do seu amor, o segredo de ser amigo de Deus, estava na oração. E Josué, ele queria aprender tudo. Como é importante que os pais orem com seus filhos. Você já experimentou orar com cada um de seus filhos? Dois a dois. Você e seu filho mais velho. Você e o filho do meio. Você e o filho caçula. Não sei quantos filhos você tem. Mas orar com um a um, juntos. Dois a sós com o Senhor. Dois diante do Senhor. Concordando. Ore com seu filho. Pelos seus estudos, pelo seu trabalho, pela escolha da profissão, pelo casamento. Ore com seu filho. Ore com sua filha. Ore com a sua empregada, com o empregado, com o patrão. Ore com o irmão. Concordem. Concordem para abençoar a empresa. Concordem para abençoar a família. Concordem para abençoar a cidade. Concordem para que haja cura. Caso alguém esteja enfermo, que você saiba, na família, ou entre seus amigos, entre seus vizinhos, ou parentes. Concorde. Em oração. Isto agrada a Deus. Porque nós sabemos que no céu há uma concordância geral. A trindade, o pai, o filho, o Espírito Santo, tem um só coração. Concordam entre si. Essa palavra concordar, cor vem de coração. É ter um coração único. É um coração com outro coração diante do coração de Deus. Concordar. Estar junto, no mesmo propósito. E nesta hora, eu quero concordar com você. Eu quero estar junto com você, orando, pedindo ao Senhor para que venha te abençoar. Pedindo ao Senhor para que traga a você o entendimento da vida eterna. E que você possa receber esta vida eterna. Só que receber a vida eterna não significa simplesmente um presente que você vai ganhar. É, na verdade, um presente. Mas é muito mais do que isto. É uma aliança com Deus. É um compromisso de andar com Deus e ser guiado por Ele. É um compromisso de ouvir a voz do Senhor e obedecê-lo. Isto é a vida eterna. E a vida eterna, Jesus disse, que é conhecê-lo. E conhecer Jesus é exatamente saber que Ele quer ser nosso amigo. Ele quer que nós possamos abrir o coração diante dEle. Nós vamos fazer isto. E eu quero concordar com você. concordar para que você seja abençoado, seja liberto e seja salvo. Vamos fazer isto agora? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e de todo o coração, coloque no altar do Senhor tudo aquilo que está te incomodando, tudo aquilo que está te perturbando, tudo aquilo que você necessita. Ore comigo, entregando primeiro a sua vida ao Senhor, dizendo assim, Senhor, reconheço que necessito de Ti. Reconheço que sou um pecador e estou longe de fazer aquilo que Te agrada. Reconheço que a minha vida tem entristecido o Teu coração. Mas reconheço que só o Senhor é Deus e que Tu podes dar-me o perdão, podes dar-me a vida eterna, podes dar-me um novo coração. Por isso eu me entrego a Ti nesta hora. Eu abro o meu coração e Te convido, Senhor, entra na minha vida, lava-me com o sangue de Jesus e dá-me um novo viver para a Tua glória. Nesta hora, Senhor, nós concordamos com cada pessoa que ora conosco para que cada um seja abençoado nesta hora. Abençoado com paz, abençoado com o Teu amor, abençoado com o entendimento da Tua palavra, abençoado com a Tua salvação, abençoado com cura àqueles que estão enfermos, àqueles que estão prisioneiros de Satanás, prisioneiros do vício, prisioneiros do pecado, sejam libertos agora, em nome de Jesus. Recebam o Teu toque, recebam a Tua libertação. Àqueles que estão vivenciando problemas, recebam agora o suprimento do Senhor, o entendimento da Tua vontade para andarem nos Teus caminhos. Nós oramos em concordância, Senhor, concordando com a Tua vontade, sendo cumprida na vida de cada pessoa que nos assiste agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Amém e Amém. Graças a Deus.